Bom dia, um bom domingo a todos com saúde e paz. Estamos começando mais um Conexão Rural, a voz do Campo da TV nas manhãs do domingo. E hoje um programa mais do que especial, porque hoje estamos comemorando 5 anos de existência. Obrigado meu Deus por tudo e obrigado a você pelo seu carinho e pela sua audiência. E vamos para os destaques do programa de hoje, 18 de dezembro de 2016. E vocês, personalidades, autoridades, produtores rurais e jornalistas falam sobre os 5 anos do Conexão Rural. É a voz do produtor, é a voz do campo, como já diz o programa. Nós vamos rever ainda trechos de reportagens apresentadas aqui, lá no começo do programa, há 5 anos. Teremos ainda a música de Chicó do Vale. Tudo isto e muito mais, aqui no Conexão Rural, que está apenas começando. E a gente começa o programa com a música de Chicó do Vale. E hoje, Conexão Rural especial, 5 anos. Tudo começou, como a gente já disse, dia 18 de dezembro de 2011. E hoje, neste especial de 5 anos, estamos recebendo aqui o Chicó do Vale e também o músico Jones Ply. Bom dia, Chicó do Vale. Bom dia, Lima Rodrigues, pelos seus 5 anos de programa. Bom dia, Jones Ply. Bom dia, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo, viu? Bom, estamos aqui com o Chicó do Vale. Chicó, você nasceu aonde? Está há quanto tempo em Paraupebas? Eu moro em Paraupebas já desde 88, mas na verdade eu sou filho, eu sou maraense. Eu sou lá de uma cidade que me chama Santa Luzia do Tide, Maranhão. Aos meus 18 anos de idade, vim embora para Paraupebas e estou até hoje aqui nessa cidade. Inclusive, Santa Luzia do Tide é do meu amigo José Neves, que trabalha na TV Globo Paraupebas, grande repórter, grande profissional. Um abraço, meu amigo José Neves. E aqui está seu conterrâneo, entendeu? Cantando para você aqui, muito forró. Ah, tá. Então nós somos parceiros, conterrâneos. Pronto, conterrâneos. Bom, daqui a pouco a gente prozeia mais, a gente já começa ouvindo o quê? Nós vamos ouvir, você me enganou com o Chicó do Vale, o Jones Ply, o rei da viola. Vamos lá. Você brincou com o meu sentimento, periu por dentro o meu coração. Você usou e abusou de mim, covardemente assim me fez essa traição. Pra esquecer e para não chorar, eu vou cachaça na mesa de um bar. Gaston me bote uma canção apaixonada, eu quero esquecer, mas eu quero lembrar. Gaston me bote uma canção apaixonada, eu quero esquecer, mas eu quero lembrar. E hoje sem ela, só desprezo e solidão, no meu peito sofre o coração, mas eu gosto dela. Meu Deus, eu não sei o que fazer pra esquecer ela. Por mais que eu tente esquecer, confesso a você, mas eu lembro dela. Você brincou com o meu sentimento, periu por dentro o meu coração. Você usou e abusou e abusou de mim, covardemente assim me fez essa traição. Pra esquecer e para não chorar, bebo cachaça na mesa de um bar. Gaston me bote uma canção apaixonada, eu quero esquecer, mas eu quero lembrar. E hoje sem ela, só desprezo e solidão, no meu peito sofre o coração, mas eu gosto dela. E hoje sem ela, só desprezo e solidão, no meu peito sofre o coração. Mas eu gosto dela, meu Deus, eu não sei o que fazer pra esquecer ela. Por mais que eu tente esquecer, confesso a você, mas eu lembro dela. Muito bem, Chico Aldovaldo, você já gravou quantos CDs? Essa é a sexta edição, sexta gravação já. Você ficou um tempo parado, tá voltando agora a fazer shows aqui em Paropebas? É, eu gravei alguns CDs, mas dei uma parada, eu dei uma parada e agora eu gravei um CD mais top, gravei um CD no estúdio melhor. Tenho empresário lá pra região, região do Maranhão, operatriz. E aí, agora eu tô correndo atrás. Isso é que é verdade, né? Bom, e a gente vai ouvir agora o quê? Agora nós vamos ouvir a música do nosso inesquecível gel, que Deus já levou, um cara top de linha que faleceu, mas que eu tive o privilégio de regravar a música dele. Nós vamos cantar ela pra você. Qual é? Chama-se Onde Eu Errei. Onde Eu Errei. É Onde Eu Errei, o título da música. Vamos lá? Beleza. Vamos lá, meu? Vamos lá, o rei da viola. Que é isso, vamos lá, vamos lá. É muito fácil pra você Dizer que tudo se acabou Que foi apenas o brinquedo Que de repente se quebrou O que é que eu vou pensar então Quando lembrar que só te amei Fiz tudo por essa paixão Me diga onde eu errei Fiz tudo por essa paixão Me diga onde eu errei Cadê você? Onde eu estou? Que eu não consigo encontrar Razão nenhuma pra esse amor Tão de repente se acabar Eu sempre quis O seu amor Todinho pra você me dei Acaba logo com essa dor Me diga onde eu errei É muito fácil pra você Dizer que tudo se acabou Que foi apenas um brinquedo Que foi apenas um brinquedo Que de repente se quebrou O que é que eu vou pensar então Quando lembrar que só te amei Fiz tudo por essa paixão Me diga onde eu errei Me diga onde eu errei Fiz tudo por essa paixão Me diga onde eu errei Cadê você? Onde eu estou? Que eu não consigo encontrar Razão nenhuma pra esse amor Tão de repente se acabar Eu sempre quis O seu amor Todinho pra você me dei Acaba logo com essa dor Me diga onde eu errei Cadê você? Onde eu estou? Onde eu estou Que eu não consigo encontrar Razão nenhuma pra esse amor Tão de repente se acabar Eu sempre quis O seu amor Todinho pra você me dei Acaba logo com essa dor Me diga onde eu errei Bacana! O Chico do Vale e o Janis Plays Voltam no último bloco do programa A seguir nós vamos rever Trechos de reportagens De cinco anos atrás Aqui no Conexão Rural E também depoimentos Sobre os cinco anos do programa Aguarde! Do que? Tchau!